Boas! Vamos jogar um bocadinho de KGT de tank! Big split! Ai, perfusos, perfusos... Fiz... Comprei isto! É uma vez mais animada para comprar! KGT de tank! Vamos jogar! Se puder comprever! Vamos para aqui... Vamos para aqui! Se puder comprever, vai rolar! Ok... Fechado! Se puder comprever, vai rolar! Se puder comprever, vai rolar! Se puder comprever, vai rolar! Vamos jogar! Compre o trinta... Se puder comprever, vai rolar! Uh... A Ratchet Um Pairfus Dourado Que preciso Um Pairfus Dourado E satanite Um Pairfus Dourado Este é o mesmo A Ratchet É o mesmo Continua, tenho tempo ainda. Siga, 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 siga. Um, dois, três. Vai abrir pela porta, mas vai também vir esta. E vai para o parafuso. Ai, 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 menos dez. Solta. Exatamente. É bem. Pelo tempo, ela é saída de uma água, mas... Como eu conto, vinha as costas. Para parafusos. Precisa ver. Ok. 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 A gente tem que ter feito por voar aqui, não é? Não é? Tá, não sei se é que se for... Não é? Não é? Não é? Eu já passei de voar ali, a gente não vai precisar voltar a fazer aqui outra vez. Não, não tem que passar ali. Deixa eu passar. Aqui. Aqui. Aqui, 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 aqui. Não é? Não é? Não, não. É um tipo... Não é? Não é? Não é? Não é? o que é isso mesmo? o que é ele? a gente não entende o próximo quadro o que é esse tipo de coisa é isso mesmo é isso mesmo a gente vê a gente vê E aí E aí E aí E aí E aí E aqui O que é isso? É isso aí É isso aí Ok ok Tchau, 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 tchau.